Jaca tem que ser verde e cozida. E é isso que a gente vai fazer nesse episódio. Pra começar, então, a gente precisa ter a nossa jaca bem limpinha, né? Então, garanta que ela esteja bem lavadinha, bem limpinha. E aí, o primeiro passo é que a gente vai cortar essa jaca em rodelas. Só que a jaca, ela solta uma nódoazinha. Então, você primeiro precisa untar a sua faca, tá? Passa óleo na faca dos dois lados, pra garantir que essa nódoa não vai grudar na faca. E aí, então, você começa a cortar a jaca. Eu vou cortar a jaca aqui em algumas fatias grossas. E a gente vai colocar essa jaca numa panela de pressão. Vou cobrir com água e vou levar ao fogo. Por oito minutos. Depois que pega a pressão, a gente conta oito minutos e desliga. Se por acaso tiver nódoa grudada ou na sua tábua ou na sua faca, é só você passar óleo e aí passar um papel toalha pra tirar toda essa nódoa que tiver lá. Aí, ela tá toda grudada, mas ela se desgruda facilmente. Não adianta você lavar com bucha, você vai estragar sua faca, vai estragar sua tábua e não vai conseguir tirar a nódoa da jaca. O único jeito de tirar é mesmo com óleo. Esse é o pulo do gato desse vídeo. E aí, depois que ela tá cozida, a gente, então, abre a panela. Ela tá assim, totalmente diferente, né? A casca dela fica com outro aspecto. A gente espera ela esfriar um pouquinho. E aí, gente, é só desfiar. Aqui a gente tem o caroço, tem a carninha que envolve o caroço e tem a carninha da jaca em volta. Tudo que a gente tem que tirar daqui é só essa casca mesmo, que ela é dura pra comer e é a parte do meio. O resto todo você pode desfiar. E aí, você vai tirando pedaço por pedaço e vai desfiando. Depois que ela tá cozida, ela não tem mais nódoa. Pode ficar tranquilo. Pode usar sua faca, pode usar sua tábua, o que você quiser, sem precisar untar com óleo e fica sossegado, porque não tem mais nódoa, tá? E aí, depois de desfiadinha, bonitinha, aqui está ela. Linda, gente. Você pode usar pra várias coisas. A gente usa pra substituir o frango, porque a gente acha que fica parecendo mesmo um frango desfiado, né? E o caroço da jaca é absurdamente nutritivo. Ele aqui já tá cozido. A gente pode consumir ele de duas formas, que eu já fiz, né? Eu acho que devem ter outras, mas as duas que eu conheço são... Você pode torrar eles no forno ou numa frigideira, deixar eles bem douradinhos e pode comer mesmo como um petisco, temperado com sal e tal. Ou você pode ainda, já que ele tá cozidinho assim, ele tá bem molinho, você pode bater no liquidificador com um pouco de azeite e vira um patê maravilhoso, tempera com sal. Agora, com essa carne de jaca aqui, se prepara, que ainda essa semana a gente vai fazer uma coxinha de jaca. Maravilhosa! Super fit, sem fritura também. Agora eu quero saber de você. Você gosta de jaca? A galera tem muito preconceito com jaca, né, gente? Eu vou dizer a verdade que eu comecei a consumir jaca depois que eu já era bem mais velha, assim. Eu conheci a jaca há uns dois ou três anos. Porque justamente rolava um super preconceito em casa. Minha mãe não gostava e aí ela não comprava, não ensinou a gente a comer. Mas eu recomendo que você experimente. Uma hora que tiver alguém vendendo uma jaca na rua, assim, sabe? Daquelas que já vem cortadinha, que já não tem noda, que não tem nada, bem madurinha, gostosa. Experimenta, porque é muito gostoso. Se você gosta, deixa aqui nos comentários pra mim que eu quero saber. E se você não é inscrito ainda nesse canal, né, se inscreve. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários e não esquece do meu joinha. Beijo e até a próxima. Aqui no canal a gente tem um outro vídeo que eu vou deixar aqui nas sugestões pra vocês, que é um estrogonofe de jaca que eu fiz, que é um estrogonofe vegano. Essa carne de jaca é super versátil. Dá pra você fazer uma torta, tipo uma torta de frango. No lugar do frango você coloca a jaca. Dá pra fazer coxinha, como a gente vai fazer essa semana ainda. Então, te espero no próximo episódio. Não vai perder!